Problemas Cardíacos, o músico que ajudou a divulgar no mundo inteiro a música da Índia. Ravi Shankar gostava de misturar ritmos de diferentes culturas. Ensinou o Beatle George Harrison e outros astros do rock a tocar o sitar, instrumento indiano tradicional. Com quase 50 anos de idade, participou do festival de Woodstock e se tornou referência no movimento hippie. Em 1971, Shankar organizou aqui no Madison Square Garden o primeiro concerto mundial de caridade. Conseguiu arrecadar um milhão de dólares para ajudar Bangladesh, um país devastado pela guerra civil. A música de Shankar também se destacou no cinema. Ele compôs a trilha sonora do filme Gandhi. Shankar, pai da cantora americana Nora Jones, fez seu último show no mês passado na Califórnia, onde morava. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. O que é isso?